E aí Salve, salve, galera do canal! Tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez mais um vídeo de pack e hoje eu trago pra vocês o sinal PBNC 2017 A versão anterior foi muito bonita, não tá atualizada, mas vocês podem conferir no canal, muito bonita mesmo e essa versão também ficou muito boa Tem bastante arma, então dificilmente vai ter alguma arma que você joga que não tenha nesse arsenal E ele ficou bem parecido com o arsenal Ice, mas eu achei esse daqui muito mais bonito Eu gostei muito do arsenal mesmo, a Tietec ficou perfeita, a Augie, a Cris, nossa esse arsenal foi um dos que eu mais gostei com certeza de todos os que eu já vi aí pelo PBNC As cores ficaram muito bem, os tons de azul com branco e os detalhes em preto ficou incrível Espero que vocês gostem também Se você gostou já sabe, deixa aquele like, comenta e compartilha Fica ligado no canal pra mais vídeos como esse Não esquece de ativar as notificações pra não perder vídeo nenhum E é isso por hoje, um grande abraço e eu fui! Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti